Irra! Engenheiro em casa, por Diogo Souza. Hoje eu vou ensinar para vocês como trocar a válvula de lavatório, válvula de tanque, tudo. Vocês vão aprender é a mesma coisa, só que hoje eu vou trocar a válvula do tanque. Então, vamos lá? Vocês vão precisar hoje para fazer esse serviço apenas de veda rosca, só veda rosca. E a válvula de vocês. Vocês vão medir a válvula internamente, o comprimento interno. Eu vou mostrar para vocês. Vamos lá? Ver os defeitos? Como verificar que está estragado? Como trocar? Bora? Percebam, quebrou, rebentou aqui essa parte da válvula do tanque, que é justamente essa válvula aqui que a gente tem que repor. Então, o que acontece? A válvula vem a cruzinha dentro. Se vocês observarem, a cruzinha é essa válvula aqui, que quebrou. Ela quebrou bem aqui na base, ela rebentou. Vou mostrar para vocês por baixo como está. Percebam, rebentou, não tem nada. Olha como é que ficou a parte da válvula de baixo. Aqui, está vendo? É justamente essa partezinha aqui. Então, vocês têm que terminar desenroscar aqui. Tirei. Agora vocês têm que tirar o outro. Essa parte aqui. Vocês tiram com a mão mesmo. Bem tranquilo. Tirei. Essa parte é a parte do sinfão, onde a gente vai encaixar a nova válvula do tanque aqui. Então, primeiro, vou te mostrar lá em cima como a gente vai fazer o procedimento. Eu vou pegar, vou tirar essa parte de cima aqui, que está estragada. Percebam? Tem uma borrachinha aqui. Tirar aqui. E aí, eu vou pegar aqui. Pegar um pano. Dar uma limpada. Agora, a válvula, ela vem assim, com tampa e dessa forma. E vem com uma borrachinha. Vocês vão tirar aqui, a rosca, na verdade. Tirar aqui. E aqui, essa borrachinha. Essa borrachinha de cima, ela tem que ir aqui. Então, vocês vão passar aqui, colocar. E parafusar embaixo. Passar o válvula rosca. Chegou aqui, ó. Passei o válvula rosca inteiro na rosca. Percebam? Eu passei. Porque fica mais fácil eu passar o válvula rosca inteiro. Antes de colocar no tanque ou na pia. É o mesmo procedimento para tanque e para pia, tá? A válvula de pia, de tanque, tá? Ou de lavatório. Válvula de lavatório também é o mesmo procedimento. Então, você vai pegar aqui, ó. Lembrando, colocar a borrachinha. A borrachinha aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Essa borrachinha. A borrachinha deve ir na parte de cima, tá? Do tanque. Aqui, ó. Pegar aqui, ó. Colocar aqui dentro. Vai sair aqui embaixo, ó. Ó lá, saiu. E agora, vocês vão utilizar a rosca para parafusar, ó. Assim, você vai enroscar até o final. Deu o aperto? Ok. Agora, a gente vai para a próxima etapa. Que é como é que está embaixo o sinfão. Ó. Enroscou. A gente vai enroscar. Até onde que der para enroscar. Ok? Foi até onde que eu consegui enroscar. Ok. Agora, vou mostrar para vocês como que ficou em cima. Ó. Como é que ficou aqui, ó. Ó. Ó lá. Conectei. Beleza. Vou aqui, ó. Encher de água. Encher de água. Agora, eu vou soltar aqui a água. E vou mostrar para vocês embaixo como vai ficar. Vou soltar aqui. Ó. Perceba. Tá vazando? Tá. Aonde que tá vazando? Sinfão. Percebam que esse sinfão aqui tá furado. Ó o sinfão. Como é que ele tá, ó. Ó. Tá furado, ó. Arrebentado, ó. Então, tirei aqui, ó. Coloquei um balde embaixo. Justamente, ó. Para cair a água, ó. Para não molhar aqui a casa. Cheguei aqui, ó. Só distorcer. Tá vendo? Distorcer fácil. Agora, do outro lado. Como é que a gente tira? Chegou aqui, ó. Só desenroscar, ó. Desenrosquei. E vamos colocar esse sinfão. Além das outras peças, a gente também vai precisar de um sinfão. Porque eu também vou ensinar vocês a como trocar o sinfão. O que que acontece? Esse sinfão aqui, eu vou falar um pouco dele. Esse sinfão, ele tem três. Entradas e uma única saída. Eu vou mostrar para vocês. Aqui. O que que acontece? Esse sinfão, ele vem, ele recebe aqui. Da boca do tanque do meio. Do tanque da lateral. Da outra. Isso aqui é a única saída. Uma única saída. Que vai sair água. O que que acontece? Eu vou trocar só essa lateral de cada sinfão. Mostrar como trocar. Vocês vão precisar de uma lateral. Então, vocês vão precisar de uma peça com dois, duas roscas de um lado e outra do outro. A gente vai lá trocar. Vou mostrar para vocês como que troca. Vamos lá, então? Olá, gente. Então, vocês vão trocar o sinfão. Vocês percebem que tem roscas de cá e tem de cá. Então, o que que vocês vão ter que precisar? Um sinfão com duas entradas. Com roscas de cá e de cá. De um lado e do outro. Então, eu vou ensinar esse sinfão como que monta. O que que acontece? Esse sinfão vem assim. Vem com essas borrachinhas. São quatro borrachinhas que você vai precisar. Essa maior, você vai colocar aqui, ó. Aqui dentro. Na parte superior. Na parte, nessa parte de cá. Essa outra maior, vocês vão colocar na parte de cá, ó. Colocou, encaixou até o fim. Encaixou direitinho. De um lado e do outro. Essas borrachinhas ajudam a não vazar água. Agora, a próxima etapa para montar o sinfão. Vocês vão pegar. Tem mais duas borrachinhas. Essas duas. A menorzinha. Essa menorzinha vai do lado de cá, ó. Aqui. Percebam. Aqui. Essa outra borrachinha vai do lado de dentro. Tá vendo, ó. Tá vendo, ó. Vocês vão colocar aqui. Agora, o que que acontece? Essa parte aqui, ó. Vocês vão pegar aqui. E vai enroscar aqui. Lembrando de como eu já passei veda-rosca aqui. Então, eu não preciso passar nessa parte. Mas, porém, nessa parte aqui eu vou passar. Então, vamos passar a veda-rosca. Pega aqui, ó. Passar aqui, ó. O veda-rosca. Nessa peça. Nessa peça, beleza. Passei o veda-rosca. Agora, eu vou encaixar a peça. Qual é a forma correta de encaixar? Tá vendo? Esse lado que tem a borrachinha, eu vou deixar pra baixo assim, ó. Esse lado que tem aqui, ó. Essa outra borrachinha é onde eu vou encaixar aqui, ó. Vou chegar aqui, ó. Vou encaixar. Vindo devagarzinho. E vou encaixando, rodando, ó. Rodei. Chegou ao ponto de apertar. Deu aperto? Beleza. Não precisa mais. Apertar. Agora, vamos colocar essa parte do sinfão. Vocês vão chegar aqui, ó. Enroscar. Bem simplesinho, ó. Com facilidade, ó. Enrosca até o final. Beleza? Enrosquei até o final. Beleza. Agora, chegou a vez de colocar essa outra parte aqui, ó. Essa parte de cá, vamos conectar de lá. Então, vamos... Primeiro, eu vou passar o velho da rosca lá. Antes de conectar. Peguei aqui, ó. O velho da rosca. E vou passar, ó. Passei o velho da rosca. Beleza. Vou aqui, ó. Estender. Estender o sinfão. Até chegar ao ponto de conexão. Estender mais um pouquinho. Vou encaixar aqui, ó. E torcer. Torcer. Chegou até o final, até dar aperta. Apertei. Beleza. Percebam. Troquei essa peça aqui. Da válvula do tanque. Percebam. Também, eu troquei aqui embaixo. O sinfão. Troquei esse sinfão. Essa parte do sinfão. Até chegar ali. Então, agora nós vamos fazer o teste. Ver se está vazando. Agora, vamos soltar água. Eu vou mostrar para vocês lá embaixo, ó. Lá embaixo. Ó. Percebam. Está vazando água. Ó. Ó. De um lado. E do outro. Está vendo? Está normal. Não está pingando. Está tudo ok. Gostaram? Então, hoje a gente trocou a válvula de tanque. Isso aqui é o que sobrou dela, né? Só eu peguei para mostrar para vocês que ela está bem estragadinha, né? E a gente trocou também o sinfão, né? Lembrando que esse sinfão que eu tenho aqui em casa é o sinfão com três entradas e uma única saída. Que é justamente aqui, ó. Uma entrada aqui, uma aqui, outra aqui. E essa é a única saída. E aí, se você tivesse um tanque, você vai precisar desse tipo de sinfão aqui na sua casa. Que é, você vai ter aqui o sinfão, você vai conectar em cima no tanque ou em outro equipamento que você necessitar hidráulico. E aqui tem as medidas. Cada negocinho desse fala, ó. D50, que é o diâmetro de 50, diâmetro de 48, diâmetro de 40, diâmetro de 38. Você vai cortar aqui, de acordo com a especificação do tanque, né? Isso aqui tem que ir dentro do cano, né? Então, você vai cortar de uma forma que caiba. Cuidado para não cortar demais e não ficar frouxo, tá? Então, meu muito obrigado. Se inscrevam no meu canal, curtam o vídeo, compartilhem. Ative o sininho para novas notificações de vídeos como esse que vai ajudar vocês em casa. Muito obrigado. Engenheiro em Casa Engenheiro em Casa